Bom dia, bom dia rapaziada, Pedro do Papa Capinária, rapaziadinha, trincafé rouba-cena Hoje é aqui de manhãzinha aqui em Recife, solzão lindo, já coloquei o garoto aqui pra fora pra tomar um solzinho né rapaziada, aí ó, bora garoto, bora rapaz, deixa papai passar vai agora não, olha que grito rapaziada, aqui é o rouba-cena, já tá viradinho na mão aqui novamente, vai garoto, vai rapaz, olha só rapaziada, esse aqui é o canto, tô perdido, quem disse foi os inscritos aqui mesmo do canal, eu não entendo muito de canto de trincaferro, mas fala pra mim que esse canto aqui é o tô perdido, vai rapaz, tô perdido eu sou terrível, vocês deixem aí nos comentários e me falem aí o que canto é isso, ô garoto, é grito, viu rapaziadinha, vai garoto, tô com dois trincaferro máquina, esse aqui tá cantando muito, o outro também, lá dentro da outra casa, tá cantando muito, vai garoto, é grito, ó, vou trincaferro, vou colocar ele aqui na preguinha, opa, calma, ele se assusta um pouco o boné, ainda não tá bem acostumado, mas eu tô passeando com ele rapaziadinha, ele tá pegando mais uma confiança em mim, ó. Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato, Pia Pia, Querozene e Lapada, dicas de manejo de Papa Capim e Coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e Equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Voltando o vídeo com vocês aí rapaziada, olha o trincaferro rouba a cena, rapaziada, tá top, tá cantando muito. Eu vou falar, rapaziada, algumas frutas que eu forneço pra ele, lembrando bem que o trincaferro é um passarinho que come bastante tipo de fruta, beleza? Mas eu vou falar algumas que eu forneço pra ele e ele gosta muito. É a maçã, é manga, banana, melão. Coloco pra ele, ele come muito esse passarinho aqui. O trincaferro ele gosta muito de fruta. E rapaziada, eu também uso uma ração muito boa também de frutas que é da Reino das Aves. Eu tô aqui divulgando a marca, mas quando a ração é boa a gente tem que falar, né rapaziada? E vocês inscritos no canal, tem alguns que tem trincaferro. Então, se você puder comprar a Reino das Aves fruta, testa aí com o seu trincaferro, você vai ver que ele vai comer bastante. Pelo menos o meu gosta muito. Eu também forneço muito pra eles, giló, pepino, pepino japonês, come demais. E rapaziadinha, esse trincaferro, alguns, eu acho que vai lembrar que eu fiz o vídeo dele, colocando ele nessa gaule de passeio e ele espantado comigo. E como vocês viram aí no começo do vídeo, o passarinho já tá cantando bastante na mão. Isso aqui rapaziada, é como uma pessoa. Se você der amor e carinho, de repente ele vai se acostumar com você ali. Então ele já tá acostumado comigo novamente. Ele tava um pouquinho espantado comigo, porque eu tratava dele e colocava ele no prego. Então, ele já cantava na minha mão, mas como eu passei um tempo sem estar mexendo com ele, ele ficou um pouco espantado comigo. Então, eu coloquei novamente ele na gaule de passeio, comecei a dar uma atenção, comecei a dar um carinho ao passarinho, passeando com ele de manhã. O passarinho já tá assim, cantando desse jeito e cantando na mão, tirando onda também rapaziada. Pra vocês verem que um bom manejo faz o passarinho tirar onda. Olha como ele tá aí, ó. É muito grito rapaziada, esse trincaferro canta muito alto. Esse é o trincaferro rouba a cena. Playboy também rapaziada, tá lá na outra casa viradinho, cantando muito. Eu vejo que eles ficam tentando disputar território. Tipo, eu coloco ele aqui, ele fica cantando alto desse jeito. O outro lá tá cantando alto também. Como eu fico mexendo muito com ele agora, ele tá mais debochado rapaziada. Eu coloquei até lá do lado da outra casa, onde fica o outro trincaferro, o Playboy. Playboy cantando muito. Eu coloquei lá que ele cantou muito alto lá, querendo dominar a área onde fica Playboy. Até Playboy deu uma diminuída. Aí eu acabei de não colocar mais ele lá do lado. No caso, na casa, pertinho. Vamos dizer, tem uns 5 metros de distância. Ele não se vê, mas se ouve. Mas como ele tá desse jeito aí, ó, cantando muito, o outro se intimidou um pouco. De longe aqui, como ele só tá ouvindo, ele tá discutindo legal. Mas ele não vai disputar território, no caso, lá agora, porque ele tá tipo frio. Como eu não tô mexendo com o outro, no caso o Playboy, ele tá mais devagar. Se eu começar a dar uma atenção, o outro trincaferro, De repente, a gente vai começar a fazer uns vídeos, os dois, discutindo. É só começar a mexer. Porque esse passarinho aqui, ele tava devagar. A gente já começou a mexer com ele aqui, passeando com ele de manhã, dando uma atenção. O passarinho já tá desse jeito. E deixa aí nos comentários o nome do canto desse passarinho. Pra mim, algumas vezes, eu acho que sou terrível. Ou tô perdido. Muita gente comentou no último vídeo, deixou nos comentários. Claro, aí embaraçou um pouco a minha mente, porque eu não conheço de canto de trincaferro. Então, deixa aí nos comentários, aqui embaixo, o tipo de canto. Porque se todo mundo falar, uma pessoa fala um canto, outra fala outro, Não tem como você saber o canto certo dele aqui. Mas, canta muito, rapaziada. Ela tá cantando muito. Agora, eu acho, na minha opinião, tipo, ele canta muito, canta bonito. Mas, o trincaferro, playboy, o canto dele é mais bonito, eu acho. E é diferente o canto dos dois. É diferente. E lembrando que eles, tipo variador, como a rapaziada fala, Que é aquele trincaferro que tem vários tipos de canto. Uma hora ele tá cantando o canto, outra hora ele tá cantando o outro. Mas, mesmo assim, tá tirando onda. E lembrando, rapaziada, eu coloco umas tenebras pra ele. No caso, se eu colocar hoje, daqui uns três dias, coloco mais umas três tenebrinhas pra ele. E isso daí tá ajudando muito pra foguear ele. Preste atenção nisso, que o tenebro tá ajudando muito a foguear esse trincaferro. E eu tô gostando do desempenho dele. Passarinho tá top. Vou começar a passear com ele mais longe, tentar ir no passo praça com ele. Porque, dependendo, se tiver torneio de trincaferro aqui futuramente, novamente aqui, na associação ao pé, Eu vou tentar ver se eu consigo levar ele aqui. O trincaferro rouba a cena. Não sei se ele vai cantar, não sei como é que vai ser. Mas, como ele é um passarinho que ele gosta muito de combate, Às vezes eu coloco um celular e ele fica doido, muita ordem, cantando muito. Então, pode ser que ele chegue lá e cante. Pelo menos cante, né, rapaziada? Se pelo menos cantar, é o que vale. Então, é isso, rapaziadinha. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito do canal Pedro do Papacapim. Eu tinha que filmar o trincaferro rouba a cena. Como ele já tá, a gente mexendo com ele, passeando. Como eu tô dando atenção aí no passarinho, já tá vindo com tudo aí. Beleza? Vai lá no meu Instagram. Arroba Pedro do Papacapim oficial. Me segue lá. E trincaferro rouba a cena. Tá aqui, rapaziadinha. Tamo junto, falou. Não é inscrito, tá vendo o vídeo, se inscreve e vem fazer parte da família Pedro do Papacapim. Tamo junto, falou.